Fala, galerinha! Fala, guerreiros! Fala, guerreiras! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, vamos agora para a correção da questãozinha aí, número 84, a prova é do código 61, tá? Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de pegar a prova no grupo exclusivo, tá bom? É só você ir entrar no grupo e pedir, gostaria da prova da correção do vídeo, que eu já coloco lá para você no grupo, tá? E não deixe de ler a descrição para conhecer mais sobre o meu trabalho e, claro, tá? Custa nada, tá? Vamos lá, 20 segundos aqui para 1 minuto de vídeo. Deixa o like, não é inscrito no canal? Se inscreve no canal e comente. Pô, parar, não gostei da correção, não entendi aquilo, parar, gostei da correção, entendi tudo. Mas vamos lá, comente, curta, compartilhe, tá bom? Para que este vídeo possa ser visto por mais alunos e, assim, mais gente entender a física de uma forma simples, prática e objetiva. E por falar em simples, prática e objetivo, se você estiver assistindo pela plataforma, também não deixe de deixar seu comentário. Fechado? Então vamos lá. Olha essa questãozinha sobre reflexão e refração. Um raio de luz monocromático, de uma única frequência, certo? Única cor, única frequência, é o raio 1. Ele incide sobre uma superfície plana de separação entre dois meios homogêneos, dois meios feitos de mesma substância. E transparente, ou seja, a luz no meio homogêneo e transparente, ela vai em linha reta, certo? É refletido raio 2 e parte é refratado. Então é isso que ele está falando, né? Vamos aqui, só para você entender, tá? Eu tenho aqui o raio 1, que é o raio incidente. Eu tenho o raio 2, que é o raio refletido. E eu tenho o raio 3, que é o raio refratado. Beleza? O meio 1 é o A, tá? E ele já dá o bisuzinho ali, ó. O índice de refração é igual a 1. Então você sabe que aqui, sendo A, o nosso N... Quanto que vale o N do A? E nem precisava ter dado, né? Mas ele deu. Quanto que vale o N do A? É igual a 1. Beleza? E no meio 2, tem-se o valor da velocidade da luz, igual a raiz de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Já que no meio 2 ele não deu N, mas ele deu a velocidade no meio 2. Que vale quanto? Raiz de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então você tem a velocidade com que esse raio aqui está no meio 3. Fechado? No meio 2, perdão, que é o raio 3. O raio 2 forma com a superfície de separação um ângulo de 30. Então está aqui, ó. Esse ângulo de 30 é o ângulo que o raio 2 forma com a superfície de separação. Conforme pode ser observado na figura. Determine o ângulo beta, que é formado entre o raio refratado e o raio incidente. Ele quer este ângulo todo aqui. É isso que ele quer. Bom, vamos pensar aqui. Se aqui é 30, quanto que vai valer o ângulo entre o raio refletido e a normal? A gente sabe que isso tudo aqui é 90, certo? Entre a normal e a superfície é 90. Se aqui é 30, aqui vai ser 60. De acordo com a segunda lei da reflexão, este ângulo aqui entre o raio incidente e a normal é igual ao ângulo entre o raio refletido e a normal. Então se aqui é 60, aqui também vale 60 graus, certo? E com isso você chega a esse valor aqui entre o raio incidente e a superfície, que vale 30. Ah, para, eu já fiz direto. Se aqui é 30, eu coloquei 30 aqui também. Show de bola! Mas você só poderia chegar a essa conclusão, se aqui é 30, aqui é 30 também, se você sabe sobre que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se você sabe que esse ângulo é igual a esse, então você sabe que o ângulo aqui entre a superfície e o raio também são iguais. Beleza, já chegou à conclusão que esse é 30. Esse ângulo aqui é um ângulo reto. Vale 90. Ah, então deixa eu colocar aqui já para a gente não se perder. Quem é o ângulo beta que ele quer? Quem é o ângulo beta? Vai ser aquele 30 graus, que a gente já viu. Vai ser aquele 90 graus, que é o ângulo reto. Só que falta... Quem é que falta, gente? Falta esse ângulo aqui. Tá? Eu botei em verde. Falta esse ângulo aqui. Quem é esse ângulo? É o ângulo de refração. Falta esse ângulo de refração. Bom, como é que a gente acha o ângulo de refração? Agora vem os bizuzinhos. Existe lá na plataforma um seguinte bizu, tá? É o bizu do não sei, não sei. N1 seno do meio 1 é igual a N2 vezes seno do meio 2, tá? Não sei, não sei. Bom, se você reparar no meio 1, ele te deu o N1. Você tem um ângulo aqui de 60. Você não tem um N2 e você não tem um ângulo 2. Então, você ficaria com duas variáveis no meio 2, tá? Então, não é essa a fórmula, tá bom? Qual a outra fórmula que você pode usar? Ah, parar. Eu posso usar o... Não vi, não vi. Ah, você pode usar o... Não vi... Não sei, não sei, não dá, mas não vi, não vi. Será que dá? Vamos lá. O N1 eu tenho, que é o do ar. Velocidade no meio 1, ele falou aqui que a velocidade do ar é 3 vezes 10⁸. O N2 eu não tenho, mas a velocidade 2 eu tenho. Então, eu posso descobrir aqui quanto que vale o N2. Não posso? Posso. Só que você pode fazer outra coisa. Tem um bizuzinho na plataforma que diz o seguinte. Se eu pegar uma fórmula e colocar sobre a outra, eu tenho que... Olha a fórmula que aparece. Que seno de 1 sobre velocidade 1 é igual seno de 2 sobre velocidade 2. Então, ao invés de eu descobrir o N2 para depois jogar na outra fórmula, eu já coloco direto aqui. Seno de 1 sobre velocidade do 1. Seno do meio 2 sobre velocidade do meio 2. E agora eu consigo descobrir. Quanto que é o seno do meio 1? É o seno de 60. Então, quanto que é o seno de 60? raiz de 3 sobre 2. Entenderam? Velocidade do meio 1, ele deu. É 3 vezes 10⁸. 3 vezes 10⁸. Seno do meio 2. É o que a gente quer descobrir. O seno do R. Velocidade do meio 2 é o raiz de 3 vezes 10⁸. Show? Bom, aqui eu já posso brincar de cortar alguma coisa. Vou cortar esse 10⁸ com esse 10⁸. E o restante agora eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar raiz de 3 que multiplica raiz de 3 sobre 2 é igual. Multipliquei esse raiz de 3 com esse raiz de 3 sobre 2. Multipliquei cruzado. É igual a 3 vezes o seno de R. Beleza? Bom, gente. Agora vai. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Tá? Então, deixa eu ocupar um espaço aqui. Então, aqui vai dar 3 sobre 2. Que vai dar 3... Seno de R. Bom, esse 3 pode cortar com esse 3. E aí eu tenho que o seno de R é igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2. E não 1 sobre 3. Qual é o ângulo em que o seno dele é 1.5? É 30 graus. Então, quanto que vale aquele R ali? Esse R vale 30 graus. Que é exatamente o que falta para a gente completar aqui. 30 graus. Logo, beta vai ser igual a 90 mais 30 mais 30. Que vai dar 150 graus. Resposta que está na letra C. C de campeões que são vocês. E aí? Curtiu? Já deixa aí. Não curtiu? Ficou com dúvida? Deixe nos comentários, tá? Só não esqueça nunca. Eu, Pará, estou com você até o final da sua preparação. Mac. Marketing. Ficou com dúvida?